Professores e alunos da escola Valquise Viana em São Félix passaram por momentos de pânico nesta segunda-feira Dois alunos ameaçaram causar um massacre na escola, tendo como alvo professores Policiais civis e militares imediatamente se dirigiram à escola Esta aluna, que preferiu não se identificar, conta que ficou com muito medo Fico com medo, mas bem forte, é um medo muito grande de alguém invadir a escola E fazer alguma coisa, porque a escola vem para estudar, para ter um futuro melhor Aí acontece essas coisas e fica até com medo A escola estadual Valquise Viana da Silveira existe desde 1995 Este ano estará completando 28 anos de fundação Aqui estudam 1.300 alunos, todos do primeiro ao terceiro ano do ensino médio O diretor da instituição confirma que de fato houve ameaça Porém, os alunos causadores estão arrependidos e disseram que foi uma brincadeira de mau gosto Os alunos foram ouvidos pela polícia O diretor diz ainda que a situação está sob controle Então foi detectado sim, uma ameaça a servidores, pode ter sido uma brincadeira ou não, a gente nunca sabe Foi extra escola, não foi dentro da escola, então está tudo normal na escola Prova, aula, lenai, tranquilo, sem problema nenhum Permito que você filme os alunos para que todos os pais vejam a normalidade É isso que a gente quer, tranquilizar a comunidade A superintendência regional de polícia civil confirma que em todas as cidades do estado do Pará Houve situações desta natureza e que todas não passaram de trotes, brincadeiras de mau gosto O incidente ocorreu em Marabá, Paraopebas, Palestina, Brejo, Bom Jesus A polícia esteve presente em todos esses episódios Ouvindo o diretor da escola, professores, alunos Em algumas situações, os responsáveis por alardear esses possíveis ataques contra alunos e professores Foram identificados, em algumas das situações, são alunos menores de idade Que confessaram que foi apenas um trote, uma brincadeira de mau gosto A polícia ressalta que as rondas policiais estão sendo intensificadas nas escolas E que a população precisa manter a tranquilidade Professores e alunos possam voltar à normalidade em sala de aula A polícia orienta ainda que as pessoas não disseminem fake news Evitando o pânico nas escolas Os pais de alunos continuem levando seus filhos a escolas Professores continuem lecionando Não há nenhum indicativo para alterar a rotina da população A população tem que ter tranquilidade É um cenário bastante triste Porque causa um pânico social Isso preocupa os pais e professores Altera aquela rotina escolar Mas eu volto a ressaltar Continue normalmente com a rotina Que a polícia está bastante atenta a esses casos A polícia militar, por meio de seu comando Intensificou a patrulha escolar Para inibir possíveis ocorrências de fatos dessa natureza E sobretudo para trazer tranquilidade Aos pais, alunos e servidores públicos Talvez? Então, para transformar elas É muito importante Evitando a rotina Não descendo Mas você pode acompanhar Ela vai procurar Até amanhã Então, sim Entrabilir A diversão Para tentar